Sr. Presidente, Srs. Deputados, chegados a esta fase da audição e depois das respostas dadas, é cada vez mais claro o que está em causa com estas dúvidas que se tentam lançar sobre a descida da dívida pública. Nós estamos perante uma tentativa, mais uma tentativa, de fabricar um caso. E tal como se provou noutras situações recentes, de modo totalmente artificial. O novo Governo e os partidos que o suportam não hesitam em cavalgar estes casos, para esconder a incapacidade, para esconder a dificuldade que já se sabia que ia existir para cumprir um cenário macroeconómico completamente irrealista, para pagar todas as promessas que iam feitas em campanha, vão dizendo afinal as coisas não são bem como nós pensávamos. É um truque velho tentar descredibilizar o percurso do país e as medidas e o trabalho do Governo anterior para baixar expectativas e para tentar mudar a percepção pública. Quem não consegue agir no presente, tenta rever o passado, sem cuidar de perceber que põe em causa a sua própria credibilidade e a do país, na verdade, no exterior, mas acima de tudo expõe incapacidade e incompetência. Se não vejamos, este não é um ato isolado e, mais uma vez, choca frontalmente com os factos, aliás, já aqui expostos. Há aqui um padrão. Na semana passada haveria uma alegada manobra eleitoralista em torno das pensões, que se provou a ser totalmente falsa e, aliás, mais uma testada de incompetência aos novos responsáveis. Na semana anterior haveria alterações na previsão de estento orçamental. Tentava-se pintar um quadro negro da execução orçamental deste ano. E, por aí fora, este não é um ato isolado. O Governo está a travar uma luta desesperada para mudar a percepção pública da atual situação do país, mas choca de frente com a realidade. E ficou aqui demonstrado. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social aumentou o investimento em dívida pública porque aumentaram as disponibilidades do fundo devido ao excedente da Segurança Social, por sua vez, decorrente do forte aumento das contribuições, dos salários e do emprego. A parte da carteira do FEFES investida em dívida pública mantém-se nos 55%, aliás, bem longe dos 78% de 2015. Não houve nenhuma alteração à lei, não houve nenhuma alteração a qualquer portaria, não houve nenhum despacho, nenhuma instrução, nenhuma orientação, não mudou sequer a porcentagem, nada. Estamos perante uma mão cheia de nada. O que houve foi excedente da Segurança Social, que foi necessário investir e, portanto, o que está em causa é o resultado da Segurança Social, do emprego e dos salários. E quanto ao alegado caso sobre dividendos e uso de reservas de empresas públicas, ficou também aqui demonstrado que nada existe, os montantes são absolutamente irrisórios, inferior a uma décima do PIB e, portanto, não há qualquer artificialismo na descida da dívida pública. Ela é real e o Governo vai ter de procurar outros casos para esconder a sua incapacidade. Agora, a pergunta que gostaria de deixar é esta. Esclarecidos os factos, quais podem ser as consequências deste tipo de manobras e de truques do atual Governo que estão a danificar, a prejudicar a imagem externa do país e, por exemplo, que impactos podem ter na percepção dos mercados, no pagamento de juros, que esses sim todos pagamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.